O Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, exibiu três curta-metragens aos alunos de comunicação em uma parceria com a Agência Prática e o Projeto Pegaso da UFPR. O diretor artístico do festival, Antônio Júnior, participou da mostra e conversou com os alunos. Bom, hoje a gente veio passar alguns curtas aqui para justamente apresentar um pouco o Olhar de Cinema para aqueles alunos, estudantes, enfim, todo mundo que trabalha aqui, sobre o festival. Então é quase que um aquecimento para o festival que começa daqui a nove dias. Bom, o festival já está na sua oitava edição, certo, esse ano. E qual que é o principal objetivo do festival em fazer essa grande curadoria de filmes independentes, tanto internacionais quanto brasileiros, até paranaenses? É justamente proporcionar que esses 131 filmes que a gente traz esse ano, de mais de 45 países, sejam exibidos em Curitiba e seja uma oportunidade das pessoas terem acesso a esses filmes. Já que a gente sabe que nas salas de cinema, hoje, se você vai em qualquer sala, em shopping, você vai ver basicamente o mesmo filme em todas elas, você não tem opção. Então a ideia do Olhar de Cinema sempre foi trazer esses filmes do mundo inteiro, que acabam não chegando no circuito comercial de cinemas de Curitiba e do Brasil. E bom, todo ano tem um diretor, um artista homenageado, certo? Quem que é homenageado esse ano? Na verdade a gente tem um Olhar Retrospectivo, que esse ano vai homenagear o Raul Ruiz, o diretor chileno, e vai fazer um diálogo com os cineastas brasileiros que estiveram exilados na época da ditadura. Então vai ser Raul Ruiz e Diálogos no Exílio. Então é o Raul Ruiz com o foco principal, mas em diálogo com esses diretores e diretoras brasileiras, que também fizeram filmes na época da ditadura aqui no Brasil e que fizeram filmes no exílio. E uma outra homenageada é a Mostra Foco, que é esse ano, é Camila José do Nosso, que por coincidência é uma chilena também e que ela vem para o festival apresentar os filmes dela e vai ser bem bacana porque ela vai participar todo o festival, debater todos os filmes e toda a obra dela completa aqui no Olhar de Cinema. E estão ocorrendo outras divulgações em outros lugares para o pessoal conhecer um pouco mais o festival? A gente sempre tenta ir para as faculdades, escolas, então já foi no Colégio Estadual do Paraná, estamos também em parceria com a UTFPR, aqui com a UFPR, enfim, estamos abertos a sempre dialogar e mostrar um pouco do festival, apresentar ele, porque muitas vezes as pessoas acabam não conhecendo pela quantidade de coisas que acontecem na cidade e tal, acabam não conhecendo de fato, já ouviu falar alguma coisinha ou outra, mas a gente vai justamente para tirar dúvidas e explicar um pouco melhor como é o funcionamento do festival. Então é isso, muito obrigada Antônio. Luana Lopes para o UFPR Notícias.